E aí rapaziada! Beleza! Estou fazendo mais um vídeo aqui, já se inscreva no canal, já deixa o seu like galera Que esses vídeos é tudo marotão, aqui nós é marotão, nós estamos aqui na nossa conta Acabamos de fazer um boia, não gravei por vocês porque é só pra, só pra, só pra aquecer Agora eu só vou colocar um negócio aqui, galera, vocês perguntam, eu não vou pra partida, vocês vão ver mais um boia Vou dar uma pausa aqui, e já vou Galera, voltei, estou aqui pra partida, aí um monte de madão, um monte de madão Olha o cara, vamos pra, vamos ver, corre o cara, vai ficar forte, corre Bodybuilder, olha lá outra também, corre, 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 corre Nossa! Vou dar mais um pausa aqui Galera, se vocês querem ficar bom, vocês querem lá naquele lugarzinho, lá da clock É clock, é clock cara, vai clipando, casinho, vai clipando, vai clipando Se você quiser que eu faça o vídeo de testando os caras, é, tá, é aqueles caras desumildes, se vocês quiser Galera, se eu ficar um pouco em silêncio, que eu tô prestando atenção, tá bom? Se quiser, se quiser por toda hora, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal, aí embaixo no negocinho vermelho Achei já uma arma aqui Doze, sempre eu pego doze Sempre eu pego Pega doze Você pegou uma arma de roxo Ai, ai, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando Esse aqui, eu tô travando Ai, tá travando Tô travando Vai, eu tô travando Eu tô travando Tem brigarrinha? Tem que ter essa vez que ficar aqui? Mas não tem Ai, tá travando, travando Trava, travando Trava, animal Tá muito demais Gente, tá muito demais Galera, não ver se minha voz tá boa, que eu melhorei hoje da tosse, mas não melhorei cem por cento não. Olha o outro cara ali, tá travando galera, tá difícil pra matar. Tá muito difícil matar ele. Tchau. 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 Vou voltar nele, galera. Vou pegar ele. Vamos lá. Um já foi. Outro 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 já foi.